E aí galera começando mais um vídeo para vocês galera comprei o Lava Jato mais top do mercado aí galera um dos mais top dessa marca aqui é o mais top da Vap no marca top também famosa essa marca aí galera é bem durável as peças eu já comprei paguei um pouco mais caro mas comprei uma coisa boa né que daí dá para lavar os muros em cima que já tá meio feio dá para lavar as coisas já sabem da palavra portão se o cara quiser dá para o neném tá testando já e é isso aí galera é esse Vap aqui ó depois vou tirar da caixa para mostrar para vocês mas eu tenho 5 metros de mangueira é bem top aqui ó 5 metros de mangueira aplicação de detergente erodinha para transporte bico turbo é bem top e o mais importante né 2400 de PSI de pressão máxima ele é bem top sabe os outros da lá na van já tava 800 900 e era 1700 1800 PS se é 2 e 400 sem sair sujeira melhor né só que tem que ter água também né não adianta tu querer ligar um desse aqui no dia que não tem água que nem hoje hoje já tá bem ruim de água aqui nosso lugar aqui mas vai ser vou tirar da caixa para vocês verem e aí galera abrir aqui a primeira caixa aqui o começo né aí vem esse aqui ó esse aqui já para entrou desentupir os bicos essa agulhinha aqui ó sabe o bico na ponta dessas coisinhas aqui ó tipo dessas paradas aqui isso aqui é para a coisa esses aqui ó esses bicos aqui ó aí se entupir tu desentope com essa parada aqui ó aí vem o manualzinho tudo né vou deixar isso na mesa já aí esse aqui é o gatilho ó vem separado da mangueira seja é bom se tu quiser trocar um dia só o gatilho tu consegue trocar ó se estragar alguma coisa né Nenê 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 já quer estragar pega Nenê aqui vem 5 metros de cabo se eu não me engano Nenê já não sobra mais nada com o Nenê hoje em dia aqui as duas os dois engate rápido né um bico de leque deixa eu tirar ali para vocês do plástico tirei aqui galera para desembalei para mostrar para vocês ó vem esse suportezinho aqui que só acho que aqui para trás galera tem os negócios parafuso acho que fica aqui atrás se eu não me engano esse negocinho ali para te botar as coisas do lava-jato tá ligado encaixar as pecinha os parafusinho vem a parada da água ali para te ligar aqui vem tudo vedadinho tudo certinho e é bomba de alumínio se eu não me engano de aço acho que é de aço as coisas ali dentro aí é mais top aguenta mais tempo mais anos é bem top só que tem que usar com bastante pressão de água também né não adianta tu falar que o lava-jato era ruim se tu queimou ele por causa de pressão de água que não tem tá ligado tem que usar ele num dia bom né alto ele é bem pesado tá galera esse aqui ele é bem pesadão galera acho que ele pesa uns oito ou nove quilos tem sete quilos uma coisa assim ele é bem pesadão aqui a mangueira grandona a única que eu não tirei do plástico aqui a pistola ali a mangueira que vai para essa pistola né pistola ali ó quando quiser trocar ela dá para trocar vem a parada aqui aqui encaixa o bico esse aqui esse aqui encaixa ali né caixa na pistola para alongar e depois que alonga vem essa essa aqui é para lavar moto e coisa que é aquela que é o jato né um é um leque ela abre um leque tipo de lavar jato e outro que é concentrado e fica girando sabe aquele jato que fica girando esse aí é para limpar a calçada limpar a telha limpar essas coisas mais pesado serviço mais pesado muro essas coisas assim e essa parada aqui é para lavar caro fazer essas coisas passar um produto só que esse aqui é os mais simplesinho tá vendo a internet que é bem podrezinho tem os que tu controla a vazão mais produto menos produtos aqui não dá para fazer isso isso aqui vai o tanto ali que tem mais pouco tempo sabe recursos mas o lava jato tá de parabéns galera o botãozinho aqui ó para não respingar só tem que cuidar aqui ó né eu tava olhando quando olhei nas fotos já vi cuidar para não molhar aqui dentro aqui né que ele não é ó ele não é tão alto do chão fica perigoso para molhar ali a caixa dele né mas é top galera alto lava jato top eu recomendo galera não usei ainda vamos ver se eu vou aprovado mas é top ó botão dele tem um negocinho para não molhar tudo top galera bem melhor que ter comprado na van tá na van era um pouco mais barato só que a qualidade era pior do produto não era 2.400 PSI essa qualidade aqui ó VAP isso aí é top galera e é isso aí valeu deixa o like se inscreve no canal